Quando pensamos na Serra Catarinense, certamente duas coisas sempre são lembradas. Frio, muito frio, e o tradicional pinhão. Por isso, estamos no sítio do Seu Antônio Ludwig, que fica a cerca de 8 quilômetros do centro de Otacilio Costa. Nosso objetivo aqui é ir a campo para aprender a colher o pinhão. Grupo reunido, é hora de subir um morro rumo ao campo. O pinheiro escolhido por Seu Antônio é este, com cerca de 12 metros de altura. Mas no chão não é possível colher muita coisa, por isso, alguém precisa subir. Confesso que pensei que colher pinhão fosse tarefa mais fácil, mas tudo bem. João, que tem 10 anos de experiência, se prontificou. Mas antes, ele lembra que para quem não tem experiência, é bom utilizar equipamentos de segurança. É uma espora, pular no pé, e dar uma escada bem alta para ter segurança, para não ter perigo de cair. Água muito alta. E o que tem que cuidar quando está lá em cima? Ah, tem que cuidar, tem que ter um cinto de segurança, tem que ter alguma coisa lá para afirmar. Não pode ficar lá, se dá uma tontura no cara, pode. Como está molhado, o João sobe com o auxílio da escada. Lá de cima, ele usa uma vara e vai derrubando as pinhas. Neste pé, estima-se que tenha mais de 100. É preciso também um pouco de sorte para que a pinha não se debule, pois quando ela está inteira, é bem mais fácil de levar para casa. Cada pinheiro dá em média de 60 a 70 pinhas. Aqui na propriedade, já foram colhidos 146 pinhas em um único pinheiro. Para ela estar boa no ponto, ela tem que estar assim, ó, pintadinha. Seu Antônio já foi pedreiro e depois secretário do meio ambiente. Mais a pouco, mais de um ano, se aposentou e veio morar no sítio. Aqui há cerca de 230 pinheiros nativos. Apesar do fruto ser bom, os galhos que caem das árvores acabam atrapalhando na pastagem. Mas na verdade, para nós que somos pequenos pecuaristas, ele atrapalha. Observa o pasto, o gado não tem como comer. Mas para a gente é bom, porque sempre tem um pinhãozinho para a gente comer o aldeano. Apesar da araucária ser uma árvore nativa, se ela estiver oferecendo risco às pessoas, como a proximidade de uma residência, por exemplo, pode ser extraída através da reserva legal. Que se tiver reserva legal dentro desse projeto, dá para tirar o pinheiro brasileiro. Mas ele é protegido por lei. Nossa colheita gerou aproximadamente 25 quilos de pinhão, que vão render apetitosas receitas ou simplesmente cozido ou assado na chapa.